Você sabe como fazer o seu desenho flutuar na água? Então assiste o vídeo até o final para aprender. Para esse experimento nós vamos precisar de uma jarra, que com esse biquinho, pode ser de qualquer tamanho, desde que tenha o biquinho, com água. Uma caneta para quadro branco e um prato de porcelana ou de vidro. A superfície tem que ser lisa. Então para começar a gente vai desenhar, fazer alguns desenhos no fundo do prato. Então eu vou fazer aqui. Vou fazer vários desenhos. Bom, depois que você fizer os desenhos, você vai colocar água, aos poucos, bem devagar, nessa parte lateral aqui na beirada do prato. Você vai usar o biquinho da jarra, que eu falei, e vai colocar bem aos poucos. Colocar bem na beirada aqui, ó. Bem devagarinho. Conforme você for colocando, os desenhos vão soltando. Colocar bem devagarinho. Bem devagarinho. Conforme vai enchendo de água, os desenhos vão se soltando e flutuando na água. E aí dá para mexer na água e os desenhos vão flutuando. Então o que acontece aqui é que a tinta da caneta, ela é insolúvel, ou seja, ela não é solúvel na água, ela não dissolve na água. Pelo contrário, ela tem um pouquinho de óleo na composição. E isso faz com que ela flutue, porque ela fica menos densa do que a água. E como ela é de um material para ser apagado facilmente, ela solta do prato. E aí ela fica flutuando em cima da água. Gostou dessa experiência? Siga para mais vídeos como esse.